Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Empresário de Ferreira solta o verbo e fala sobre o futuro do jogador no Grêmio. Até agora, Ferreira vem sofrendo com constantes lesões na temporada. O atleta, inclusive, mal conseguiu jogar pelo Grêmio neste ano. Ao todo, são apenas oito partidas disputadas. Com isso, muito começou a se questionar sobre o futuro do jogador na equipe. O empresário do atacante, Pablo Bueno, resolveu comentar sobre a situação do jogador. Ele mandou uma mensagem de apoio para Ferreira, que passou por mais um cirurgia na última semana. O bom da vida é que tudo passa. E o mundo dá voltas. Não é quadrado, escreveu ele no Instagram. O empresário, que foi fundamental para encontrar o melhor tratamento para Ferreira, seguiu afirmando que continuarão trabalhando na recuperação de Ferreira. O trabalho forte e próspera. E o bem sempre vence. Pra cima, arroba Ferreirinha, escreveu ele. Na última temporada, Ferreira conseguiu se destacar no Grêmio, apesar do rebaixamento. Ao todo, foram 14 gols marcados e outras três assistências distribuídas pela equipe. Com isso, ele renovou seu contrato e também ganhou uma valorização salarial.